Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje, na verdade, eu vim trazer um recadinho, tá? Pra você que tem a mãe que mora distante, o dia das mães tá chegando, ou até um parente, né? Um amigo que mora distante e você quer presentear e não sabe como, eu tenho um espaço no site da Natura, né? O Espaço Digital Natura. Eu vou deixar o link fixado aí no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E vou deixar também meu WhatsApp, se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar lá que eu sempre ajudo, tá? Você efetua a compra, pode ser através de boleto ou cartão de crédito e o seu presenteado vai receber o presente em casa, tá? Você pode escolher dentre vários produtos, tanto os kits prontos, já que a Natura preparou pro dia das mães, ou até mesmo escolher, montar o seu, né? E a pessoa recebe em casa. Na hora de efetuar a compra, quem não comprou ainda, adiciona o endereço da pessoa, ou quem já comprou tem a opção de editar endereço. Você vai lá, na verdade, é adicionar endereço. Aí você vai lá e adiciona o endereço da pessoa que você quer presentear, tá? Aí é uma caixinha mais ou menos como essa, que chega laranja ou aquela cor de craft mesmo. E depende do tanto de produto, vai ser o tamanho da caixa, né? E é o próprio entregador da Natura que faz a entrega normalmente, pelo menos aqui pra minha região. É o próprio entregador que entrega pras consultoras, também entrega pros consumidores, tá? Então, é uma caixinha como essa. Eu até comprei aí, quem não me segue lá no Instagram, me siga. Também vou deixar aí o link, ou vou deixar aqui em algum lugarzinho aí, vou tentar editar o vídeo e colocar. E me siga lá no Instagram, que lá eu tô sempre postando as caixinhas que tão chegando pra mim. Quando não dá tempo, eu não faço gravação. Então, eu só tiro foto e posto lá. Aqui mesmo, essa caixinha foi o que eu recebi, eu tirei foto e postei lá duas caixas, né? Que eu mesma compro no meu espaço e vendo para os meus clientes. A única coisa que restou foram essas duas caixinhas de sabonete, porque o resto já foi tudo. O que eu comprei lá era já pra entrega de clientes mesmo. Então, foi esse recadinho... Quase me engasguei. Foi esse recadinho que eu vim trazer aqui pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp, que eu ajudo vocês a efetuarem a compra. E fora isso, também eu tenho inúmeros cupons de desconto, tá? Então, me siga lá no Instagram ou me chame lá no WhatsApp. Um beijo e até o próximo!